Fotografar é colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração. Nós conversamos com Liana Milbrandt, fotógrafa há quase 20 anos, que conta como optou e como é trabalhar com fotografia. Acho que foi a profissão que me escolheu. Eu entrei no GIA como recepcionista. Aí logo aconteceu de uma fotógrafa sair e eles me ofereceram se eu queria começar a aprender a fotografar. E daí desde então não parei mais. Tu fez algum curso, com certeza foi se especializando no decorrer do tempo? Sim, na verdade eu fiz cursos básicos para fotografia e tudo que eu aprendi foi na prática mesmo, no dia a dia. A gente sabe que hoje em dia a foto é instantânea, mas antes para ver se a foto ficava realmente boa demorava muito tempo. Como é que funcionava esse tempo aí? Você chegou a trabalhar nessa época? Sim, tinha que esperar a foto ser revelada para você ver como ela ficava. Aí as pessoas chegavam no estúdio e a gente perguntava quantas fotos queria, era batido só aquelas fotos e nada mais, porque não podia gastar filme. E num casamento você tinha lá 4, 5, 6 rolos de filme, dependendo do tamanho do casamento, e era aquilo, acabou, acabou, né? Não tinha como você estar fotografando mais se não tinha filme. Parabéns a você pelo trabalho com a fotografia, por registrar momentos importantes na vida das pessoas. A gente sabe que é uma profissão que deve ser muito valorizada, até pelo fato de, como eu falei, muita gente sai fotografando por aí dizendo que é fotógrafo, mas de profissão mesmo são poucos, né? Sim, é muito gratificante, né? Você fazer a foto e quando a pessoa vai ver a felicidade que as mães têm das fotos dos bebês ficarem maravilhosas. O pessoal procura muito ainda por revelação de fotos? Menos do que de filme, mas agora, quando chegou o digital, o pessoal estava só guardando os arquivos no computador e no celular. Agora o pessoal está criando a cultura de revelar mais. O pessoal está criando a cultura de revelar mais.